O Retorno do Rei, terceiro filme da trilogia. Vamos ver que diálogos em Élfico temos? My Governor and Tolkien Talkers, sejam bem-vindos a um novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há 30 anos. Como parte da equipe do TT, venho trazendo sempre a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Se quiserem ter acesso a um conteúdo ainda mais especial e terem a oportunidade de participarem em lives exclusivas, considerem se juntarem à membership do TT. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais, que nos ajuda bastante na manutenção do canal. Por fim, aproveitem nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon. Com o vídeo de hoje, fechamos um ciclo de explicações sobre os trechos em Élfico e em outros idiomas na trilogia original de Peter Jackson. Vamos lá ver o que O Retorno do Rei nos reserva? Esse vídeo será um pouco diferente. Antes de adentrarmos no tema de hoje, uma pequena retrospectiva. O primeiro filme, A Sociedade do Anel, é, de longe, o que mais tem material nos idiomas criados por Tolkien. Por isso, dedicamos mais da metade dos episódios de nossa série a ele, cinco no total. No TT Lengu diz 35, estudamos o prólogo do primeiro filme, com Galadriel dizendo Literalmente, o mundo vem sofrendo mudanças. Sinto isso na água, sinto isso na terra, sinto o cheiro no ar. Estudamos também os gritos de guerra de Elrond na batalha contra Sauron ao fim da Segunda Era, ao lado de Gil-Galad e Elendil. Trechos esses que, como era bem comum, não foram traduzidos na legenda. Por fim, falamos um pouco sobre o linguista David Sallo, responsável por criar as falas em élfico e em outros idiomas, não só na primeira trilogia, mas também naquela de Hobbit. Como Tolkien não nos deixou línguas completas, mas fragmentos, uma parte significativa precisou ser inventada, com base nos muitos escritos legados do professor. Uma tarefa, sem dúvida alguma, muito complexa. No vídeo seguinte, o TT Language 36, trazemos uma série de frases e diálogos entre Aragorn e Arwen. Discutimos também a questão da adaptação dos livros para os filmes. Talvez muitos aqui não se lembrem, mas muito da polêmica que hoje vemos em relação à série do Amazon Prime existiu também desde o anúncio de que Peter Jackson, um diretor de pouca expressão de um país pequeno, conhecido apenas por alguns filmes de terror trash, estaria por trás do projeto. O papel aumentado de Arwen e o fato de ela ter substituído Glorfindel foi base para muito textão e reclamação na época. Dedicamos o TT Language 37 a tudo o que acontece em Valfenda, a última casa amiga, lar de Elrond, do meu elfo. Boa parte do que é dito ou aparece na tela em línguas criadas por Tolkien não foi traduzido nas legendas. Alguns trechos nem mesmo em qualquer outro vídeo aqui no YouTube, seja em português ou mesmo em inglês. O TT Language 38, por sua vez, se concentra nas dificuldades que nossos heróis encontram ao buscarem atravessar as montanhas levoentas, seja por cima, pelo passe do Caradhras, seja por baixo, pelas minas de Moria. Analisamos o próprio nome, Hithaigler, dessa cadeia montanhosa, que divide o noroeste da Terra-média ao meio, de norte a sul. Estudamos o que Gandalf fala à montanha para aplacá-la e garantir uma passagem sem obstáculos, assim como o que Saruman faz para destruir esses planos. Ambos os magos usam aqui o Quenya, o alto élfico, língua dos Noldor e dos elfos de Valinor, menos comum nos filmes que o Sindarin, o élfico cinzento. Os elfos se recusaram a atravessar o Grande Mar e ficaram na Terra-média. No vídeo seguinte, TT Language 39, encerramos a análise desse filme, trazendo ao foco os muitos trechos em élfico, vários deles não traduzidos nas legendas, a que somos expostos conforme a sociedade passa por Lothlórien, o reino de Galárdria. Aproveitamos um diálogo entre Haller e Aragorn para falar um pouco de curiosidades sobre como os sobrenomes em português surgiram e evoluíram a partir de patronímicos, nomes que originalmente indicam de quem alguém é filho. Gonçalves, filho de Gonçalo. Pérez, filho de Pedro ou Pero. Nunes, filho de Nuno. Os três episódios seguintes são dedicados ao segundo filme da trilogia, As Duas Torres. Dessa vez, não seguimos o roteiro em ordem iconológica. O Tantelengu diz 40, mergulhamos de cabeça em uma das paixões de Tolkien e aquilo a que ele se dedicava profissionalmente, o estudo do inglês antigo ou anglo-saxão, idioma que ele utilizou para dar vida a Zorohirim, o povo dos cavaleiros. Em uma cena tocante e dramática, que só é possível conhecer em toda a sua beleza na versão estendida, ouvimos o lamento de Eowyn durante o funeral de Theodred, filho do rei Theoden. O poema cantado com pesar por ela, evoca a poesia anglo-saxã, rica em aliterações e assonâncias, em especial a grande saga de Beowulf. Esse vídeo, um dos meus favoritos dentre os quais já fiz para o canal, nos leva fundo na análise palavra-a-palavra dos termos em inglês antigo, com muitos insights daquilo porque Tolkien nutria imensa paixão. Se não assistiram, não deixem de fazê-la. O Tantelengu diz, por sua vez, é dedicado a trechos em élfico espalhados por quase todo o filme, desde Legolas pensando alto em Sindarin ou fazendo uma oração pelos hobbits que presumia estarem mortos. Há alguns flashbacks que nos mostram momentos entre Arwen e Aragorn, ou entre ela e seu pai Elrond. O Tantelengu diz, por fim, episódio do mês anterior aqui no quadro, é todo sobre a batalha no abismo de Helm e no forte da trombeta. Não só traduzimos os muitíssimos trechos e gritos de guerras usados durante essa batalha épica, como também voltamos a debater a questão das diversas mudanças empreendidas por Peter Jackson, Philippa Boyens e Fran Walsh, em sua adaptação dos livros. A presença de Haldir e de um exército élfico ali é um exemplo bem gritante disso. Isso nos leva ao terceiro filme da trilogia. O Retorno do Rei é a conclusão daquilo que é, até hoje, a obra-prima de Peter Jackson. No aspecto linguístico, entretanto, é o que menos contém trechos adequados à nossa análise. Por isso, e para também concluir a contento dessa série de nove vídeos, vou fazer algo diferente. Nos ancorando também no livro, retomaremos trechos importantes em que línguas élficas surgiram na trama. A primeira passagem que vemos, em um contexto bem diferente em que aparece nos livros, é uma frase falada por Elrond e Aragorn, quando o meio-elfo vem ao Dunadan, no acampamento dos Rohir, entregar-lhe a espada de Elendil reforjada. Eles dizem... Essa frase, na verdade, encontramos nos apêndices. É um lamento pronunciado por Gilraim, mãe de Aragorn, pouco antes de sua morte. É um jogo de palavras com o nome que ela dera a seu filho para sua proteção, para esconder sua linhagem. Estel, esperança em Sindarin. É algo bem triste e melancólico, pois Gilraim percebia ali que não viveria para ver essa esperança se tornar realidade. Este lamento é mencionado no vídeo que fizemos sobre os diversos nomes de Aragorn, mas retomaremos brevemente a análise do texto em élfico. Onen e Estel Edain. Onen, do verbo Anna, dar, que tem a raiz do passado On, acrescida da desinência da primeira pessoa do singular N. Onen é Eu Dei. E artigo definido, o A. Estel, esperança. Edain, plural de Adam, homem. Então, Eu Dei a esperança aos homens. O Rebin Estel Anem. U, partícula de negação. Não. Rebin é Rebin. Do verbo Reb, guardar, manter, no presente, acrescentado da desinência pessoal de primeira pessoa. Rebin sofre uma mutação branda decorrente da partícula U e vira Rebin, com esse CH indicando esse som mais raspado na garganta. Estel novamente, esperança. E também o nome de infância de Aragorn. Anem, contração da preposição An, para, com o sufixo de primeira pessoa, eu, mim. Anem é para mim. Então, Eu Não Guardo Nenhuma Esperança Para Mim. O segundo trecho, por sua vez, ocorre, na verdade, nos livros no final de As Duas Torres. Mas nos filmes só aparece depois da metade de O Retorno do Rei, quando Frodo e Sam, no filme separadamente, mas não no livro, passam pela toca de Laracna, conforme buscam entrar em Mordor. No filme, vemos como Frodo, frente ao terror representado pela Grande Aranha, toma em suas mãos o frasco de Galadriel e faz um apelo. Aya Erendil, Elenion Ancalima! Aya Erendil, Elenion Ancalima. Essa frase foi analisada em enorme profundidade em outro de meus vídeos favoritos do TT Languages, de dois anos atrás quase. O Apelo de Frodo. TT Languages, número 14. Nesse vídeo, que peço a todos que assistam, o link está na descrição logo abaixo, não só explico em detalhes essa frase, mas destrinchamos nos mais mínimos detalhes a história por trás dela. A história de Erendil, pai de Euron, de suas raízes, na poesia anglo-saxã. Aqui apenas olharemos a frase de maneira isolada. Aya Erendil, Elenion Ancalima. Aya é uma saudação. Ave, salve. Erendil, não há como explicar em poucas palavras. Assistam ao vídeo indicado. Mas aqui, de forma resumida, se refere não só ao heróico meio-elfo, pai de Elrond, mas também à estrela vespertina, o planeta Vênus, o corpo celeste mais brilhante do firmamento. Elenion é genitivo, plural de Elen, estrela. Aqui ele tem um sentido partitivo-derivativo, das estrelas. Ancalima é o superlativo ou comparativo de Calima. Adjetivo derivado de Cala, luz. Calima é brilhante, luminoso. Ancalima, sim, é a mais brilhante. Temos assim, salve, Erendil, das estrelas a mais brilhante. Mais adiante, no segundo livro, mas no filme já no terceiro, Sam toma para si o frasco de Galadriel e enfrenta Laracna. No filme, infelizmente, não temos uma cena superinteressante que analisamos no Tetelengu de número 25, Sam vs. Laracna. Quando ele, sem nunca ter aprendido nada de élfico, se vê tomado de coragem e inspiração e declama em Sindarin um eloquente apelo a Varda Elbrev, a Senhora das Estrelas, companheira do Valamanue. Como não foi mostrado no filme, não vale a pena retomar sua análise aqui. Assistam no vídeo referido, é muito interessante. O último trecho que de fato temos no filme, O Retorno do Rei, ocorre durante a coração de Aragorn ou Elessar, em que ele repete o juramento que seu antepassado Elendil fez assim que desembarcou na Terra-média, após a trágica queda de Númenor. O juramento e toda a sua história, nós já analisamos também aqui no quadro, no Tetelengu diz de número 5. Não trago o áudio do filme aqui, porque faz parte da trilha sonora, e por isso daria problema de copyright. Traduzido de forma mais simples, palavra a palavra, temos O que é o caso ablativo, que indica a origem concreta ou figurada de um movimento. O que é a desinência do caso alativo, por sua vez, que nos mostra o outro lado desse movimento, o seu destino. O túlien é o verbo túl, vir, com o prefixo u e o sufixo iê, que conjuntamente indicam o tempo perfeito do verbo, algo que ocorreu no passado, mas que tem efeito continuado sentido, principalmente no presente, no momento da enunciação. A essa base verbal se apresenta o sufixo n, que marca a primeira pessoa do singular, nós já vimos. Eu, vim, no sentido de vim no passado, e agora estou aqui, permaneço aqui. Sinome é um advérbio, neste lugar. Maruvan é o verbo mar, residir, permanecer, com a desinência do tempo futuro, uva, e de primeira pessoa do singular, um, permanecerei. Ar é a conjunção aditiva e. Hildenjar, hilde é filho, herdeiro. Aqui acrescentamos nha, possessivo da primeira pessoa do singular, meu. E, r, r, sufixo que indica o plural. Meus filhos. Ten é a contração de tenna, até. Ambar significa mundo. Meta é, por fim, exatamente isso. Fim. E tearello, endorena, utulien. Sinome maruvan ar hildenjar, ten ambar, meta, significa, então, do grande mar vim à Terra-média. Neste lugar, habitarei, e meus herdeiros, até o fim do mundo. Eu acho belíssimo. E espero muito que vejamos esse exato momento lá pela quarta temporada da série Anéis de Poder. É icônico demais. Não tem como ignorarem essa passagem. Vamos ver como vai ficar, né? E por hoje é só, colegas. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhado e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, X ou Twitter e Facebook, para saber antes de todas as novidades do Token Talk. E, mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Os próximos vídeos aqui abordarão o uso das línguas álficas na segunda temporada da série do Amazon Prime, que começa daqui a alguns dias. Que Eero nos ajude. O trabalho com certeza será enorme. Até lá, Namária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho